Nós queremos mandar daqui um beijinho Para as craques que nos fazem sonhar Cumprem o sonho de ir ao Mundial Navegadoras em nome de Portugal E havia tanto para dizer sobre o caminho Das injustiças para o futebol feminino Mentalidades que não importam mais Nós com a bola somos sensacionais Quer dedicar um golinho a alguém, minha querida? Lari lalei, lari lalei Ai Portugal joga tão bem Lari lalei, lari lalei